Boas a todos, como eu tinha dito nos meus gameplays de Need for Speed Payback, eu ia fazer um vídeo a explicar como é que eu meti dinheiro no jogo. O cheat para fazermos isto vai estar aí na descrição o link para vocês sacarem e instalarem. Só tem que sacar e instalar o cheat. E após isso, vocês vão abrir o vosso Need for Speed e param o carro em frente a uma loja de Turn Up Shop. Deixam o jogo neste menu de pausa. Voltam ao ambiente de trabalho e abrem o cheat. Após abrirem o cheat, tem aqui esta lupazinha aqui em cima. Carregam em abrir e abrem aqui o Need for Speed Payback. Open e após abrirem, voltam ao jogo e decoram quanto é que vocês têm de dinheiro. Eu tenho 266,619. 266,619. E metem aqui o valor do vosso dinheiro atual, 100 pontos. Fazem First Scan. E após fazerem First Scan, aparece esta quantidade de números. Voltamos ao jogo. Saímos do menu, entramos dentro da loja de peças e compramos aqui uma peça qualquer. Qualquer, pode ser este bloco. Estamos indo. O nosso dinheiro passou para 239,619. 239,619. E escrevemos aqui novamente o novo valor aqui. E fazemos Next Scan. E aparece-nos menos fecheiros aqui. Vamos com o Shift, selecionamos o primeiro e o último para selecionar tudo. Botão direito do rato. Escolhemos a primeira opção. Add Selected Address to the Address List. Após estar aqui, vamos novamente selecionar o primeiro e o último. Todos, basicamente. Botão direito do rato. E fazemos Change Record. Value. E aqui no Value, metemos, por exemplo, 999,999. Ok. Entramos no jogo. Saímos do menu. O cabo é assim. E está lá o nosso dinheiro. Espero que tenham gostado. Após fazerem isto, só tenham que fechar a aplicação. Eu aconselho a reiniciar o jogo. Fecham a aplicação, reiniciam o jogo e voltam a jogar. Obrigado a todos e fui.